Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu vou abrir cantando uma música que tem tudo a ver com esse lugar maravilhoso que é o restaurante Feijão de Corda da Avenida Inajar de Souza 403 da Freguesia do O aqui é uma casa de baiano, os nordestinos comem a melhor comida nordestina de São Paulo e eu vou cantar uma música que é sucesso no meu maior fã clube que é de Cajazeiras na Paraíba com 98 mil integrantes, Deta Gonçalves, obrigada pelo carinho que você tem pela minha carreira e essa música tão linda que fala da seca que é uma oração que se chama Chuva Santa O sol ardente já nasceu de novo, quanto esplendor tem nosso astro rei mas até ele perde um pouco brilho ao ver as lágrimas que derramei choro por ver meu pai pedindo chuva porque sem ela o pão pode faltar mas acredite até não me incomodo mas não aguento ver papai chorar então pergunto por que tanta seca o sol me pede então para rezar fico confusa dentro da capela se Deus é bom porque nos castiga o rio secando e os animais morrendo a terra chora de tristeza e dor troco meu sangue por um pingo d'água dou minha vida em troca de uma flor molha meu rosto chuva traz alimento e vida pois só você faz brotar a raiz molha meu rosto chuva traz alimento e vida falta você pra gente ser feliz sem perceber adormeci rezando um lindo sonho então Deus me mandou a nossa terra já quase sem vida num paraíso então se transformou veio a fartura e a felicidade quanta alegria invadiu o meu ser nesse momento eu acordei contente e vi a imagem de Jesus tremer era o trovão anunciando a chuva o sol de medo até se escondeu corri pra porta vi papai entrando e de joelhos ele agradeceu e se escondeu compreendi que quem tem fé tem tudo meu pai sorrindo então me abraçou filha querida Deus ouviu suas preces e a chuva santa Deus pra nós mandou molha meu pai molha meu rosto chuva traz alimento e vida pois só você faz brotar a raiz molha meu rosto chuva traz alimento e vida falta você pra gente ser feliz molha meu rosto chuva traz alimento e vida pois só você faz brotar a raiz molha meu rosto chuva traz alimento e vida molha meu rosto chuva traz alimento e vida falta você pra gente ser feliz molha meu rosto chuva traz alimento e vida molha meu rosto chuva traz alimento e vida molha meu rosto chuva traz alimento e vida quando eu canto essa música nos shows é claro que o agricultor chora né porque nós seres humanos dependemos da água dependemos da chuva e eu tenho um projeto maravilhoso que se chama Mãe Natureza que se Deus quiser e a política brasileira permitir vamos percorrer o Brasil com esse projeto muito bacana que essa música é o carro chefe de 30 shows e um DVD uma lei Rouanet aprovada captada mas o Brasil tá meio confuso agora em breve eu vou na sua cidade pra gente poder dar dicas incríveis e música e alegria aguardem mas ó começamos o programa já com um recadinho super especial e eu volto já com ela ela é uma rainha ai eu tinha um sonho dessa mulher vir cantar no meu programa e ela vai vir porque ela tá aqui não tô nem acreditando Anastácia gente eu volto já Oi Amanda obrigada Amanda que prazer estar aqui mais uma vez sabe quando que eu dei valor pro Risotex? quando? quando eu lembrava que eu tinha 18 anos naquele sol na praia meio dia achando que ia ficar bronzeada gente peguei umas manchas gente ai você fica a vida toda convivendo com aquela manchinha como é ruim isso e quantos amigos e amigas se identificaram com você nesse momento então porque é verdade antigamente a gente não se preocupava muito com essa questão de proteção solar não de não ficar exposto aliás Eliane você sabe que até essa luz aqui queima no estúdio tá queimando? tá queimando é verdade ela mancha a pele também por isso que é importante a gente se prevenir e é ai que nós temos o Risotex e eu ainda era na praia tava me divertindo e o trabalhador rural tadinho gente quantos o pessoal que tá na lavoura trabalhando aí debaixo do sol eu sei que tem muitos amigos agora que sofrem mesmo com as manchas na pele as mulheres principalmente acabam usando maquiagem pra disfarçar e muitas vezes a maquiagem ela não vai disfarçar nada ela vai deixar ainda mais aparente a mancha que você tem e outra coisa né você sabe que você tá com a manchinha ali então não adianta disfarçar a gente precisa é cuidar e tratar e tratar o Risotex é o cosmético hoje que realmente entrega aquilo que ele promete quando você usa o Risotex ele faz a prevenção do surgimento de novas marcas de expressão ele vai tratar as rugas profundas independente da sua idade você de 20 vai usar pra fazer a prevenção você de 30 a 40 tem as marquinhas já vai tratando você que tem 50, 60, 70 pensa assim mas Amanda Eliane eu já tenho muita marca vai me ajudar mesmo assim? vai ajudar vai te ajudar ele é a base de glicerina então ele é altamente hidratante por isso que ele consegue hidratar não só a pele da menina de 20 como da senhora de 50, de 60, de 70, de 80 anos no Brasil não existe um cosmético mais democrático e inteligente do que o Risotex por isso que você tem que ligar falar que tá assistindo nós liga lá ligação gratuita fala tá assistindo nós tem facilidade no pagamento é você quem escolhe a melhor forma de pagamento quando você liga em nome da Eliane Camargo liga no 0800-940-7765 ligando agora gente todas as facilidades do pagamento levou o kit especial tem um mega desconto e nós mandamos pra você também um presente maravilhoso mas tem que ligar 0800-940-7765 é isso aí gente vou ser muito mais feliz com a autoestima lá em cima com o Grêmio e Risotex isso mesmo obrigado bora cantar gente ela é pernambucana é uma ótima nordestina é uma rainha meu Deus que alegria em 21 anos de televisão poder receber essa mulher maravilhosa aplausos pra Anastácia você não quer saber de mim não quer saber do meu abraço não quer provar mais do meu beijo meu bem me diga o que eu faço você não quer saber de mim não quer saber do meu abraço não quer provar mais do meu beijo meu bem me diga o que eu faço se deito na cama você levanta mal humorado sem olhar pra mim não sei que bicho foi que lhe mordeu que fez você ficar assim do jeito que a coisa tá indo é bem melhor eu procurar o meu lugar buscar amor lá no meio da rua já que você não tem amor pra dar você vai sofrer você vai chorar mas o meu amor pra você não vou dar você vai sofrer vai sofrer você vai chorar vai chorar mas o meu amor pra você não vou dar Ele, quer não? Outro quer Você não quer saber de mim, não quer saber do meu abraço Não quer provar mais do meu beijo, meu bem, me diga o que eu faço Você não quer saber de mim, não quer saber do meu abraço Não quer provar mais do meu beijo, meu bem, me diga o que eu faço Se deito na cama você levanta, mal humorado sem olhar pra mim Não sei que bicho foi que lhe mordeu, que fez você ficar assim Do jeito que a coisa tá indo, é bem melhor eu procurar o meu lugar Buscar amor lá no meio da rua, já que você não tem amor pra dar Você vai sofrer, você vai chorar Mas o meu amor pra você não vou dar Você vai sofrer, vai sofrer Você vai chorar, vai chorar Mas o meu amor pra você não vou dar É, comigo é assim Anastácia! Que prazer! É nós, querida, que bom Que você tá aqui junto comigo E eu com você E eu sou a fã Viz Maria, e eu também sua Olha, é uma alegria receber você aqui no Feijão de Corta Quero agradecer o Gildésio O Josué, o Valdivino Toda a família Feijão de Corta Porque a gente tá aprendendo a curtir mais Música sertaneja, porque tamo aqui nesse reduto De comida nordestina Enfim, aqui na Já Na 403, na preguisinha do O, tá gente? Eliane, a música nordestina Antigamente, quando eu comecei a gravar Nos anos 60 Eu cheguei em São Paulo Em 60 Em junho de 60 E logo no fim do ano Eu já fui contratada pela gravadora Chantecler Que tinha o Palmeira Eu fui levada pelo Venâncio E daquele tempo Forró era uma coisa Tão relegada ao segundo plano Que era Quando se falava em forró Pensava que era forró pra véio É forró pra véio, né? Agora é pros jovens Claro Agora É, agora Pros apaixonados E eu vou te explorar bastante, hein? Boa, aproveita Eu vou dar um recadinho rapidinho E volto com mais Anastácia Agora eu quero compartilhar com o senhor Com a senhora Um tratamento incrível Que eu comecei E tô tendo resultados incríveis É o Argan Que é um óleo extra virgem E orgânico Sem química E sem contraindicação Como é lançamento É novidade Você só encontra no telefone 0800-887-0453 Eu sei que vocês já ouviram falar do Argan Eu também Porque aqui no Brasil Ele é muito utilizado nos cosméticos Shampoo, por exemplo Agora imagine Se ele faz bem pro seu cabelo Imagine agora Que você pode tomar o Argan Em cápsulas De um grama Dois por dia No café da manhã Por isso Já vai ligando E solicitando o seu tratamento agora 0800-887-0453 Eu comprovei Que com o Argan O efeito nas suas unhas Cabelos e pele Vem de dentro pra fora E por isso É muito mais eficiente Do que a cosmética O Argan Tem muitas propriedades Gente Ele é antisséptico Anticancerígeno Fungicida Digestivo E termogênico Isso mesmo Comade Compade Esse é o grande diferencial do Argan É considerado o maior queimador de gordura do mercado Vai fazer você emagrecer de verdade E de forma natural É o Argan Gente A ligação é gratuita pra você perguntar Ligue 0800-887-0453 Ligue que tem um preço que cabe no seu bolso Você pode negociar a melhor forma de pagamento E tem promoção Na compra de 180 cápsulas Você ganhará mais 60 Ou seja, um tratamento pra 4 meses Então não perca mais tempo Perca peso E renove sua beleza Aumente sua autoestima com o Argan Que é reconhecido pelo Unesco E você só encontra nesse telefone 0800-887-0453 Ai, Comade Vamos cantar? Simbora O que você vai cantar? Você sabe, Gu? Agora eu vou cantar uma música Minha em parceria com o Dominguinhos Que dá título a esse disco de 60 anos de forró Que eu já estou fazendo novo O xodó? É Já estou fazendo outro disco Agora bem implementado Com várias participações Está cantando comigo Zeca Baleiro Alcione Quem mais? Tril Chamego Fafá de Belém Que legal O Fagner está cantando comigo Bom, você vai cantar seu maior sucesso E o Feijão de Corda vai cantar junto, né? Porque essa é uma música maravilhosa Não é Agora, essa música que eu vou cantar Foi do meu disco 60 anos de forró Que é em parceria com o Dominguinhos Cuja música ele não conheceu Porque quando ele faleceu Essa música estava na minha caixa de recordações E eu não tive a oportunidade de mostrar para ele Mas ele está vendo Com certeza Aplausos para Anastácia Ai, que vida ingrata É tão triste o meu penar Que saudade doida Que roi meu peito sem querer parar Longe da família E do meu lugar Vivo assim sofrendo Só por gostar de quem não sabe amar Meu padecer Meu padecer Só traz melancolia Só sem reclamar Não durmo mais de noite Vago pelo dia Sou igual a vida e a ribação Sem ter moradia E pelo mundo eu vou Sem rumo pra chegar Procurando abrigo De um braço amigo Pra me agasalhar Só desejo agora Encontrar alguém Por quem vim a chorar Ai, que vida ingrata É tão triste o meu penar Que saudade doida Que roi meu peito sem querer parar Longe da família Longe da família E do meu lugar Vivo assim sofrendo Só por gostar de quem não sabe amar Meu padecer Só traz melancolia Só sem reclamar Não durmo mais de noite Vago pelo dia Sou igual a vida e a ribação Sem ter moradia E pelo mundo eu vou Sem rumo pra chegar Procurando abrigo De um braço amigo Pra me agasalhar Só desejo agora Encontrar alguém Por quem vim a chorar E pelo mundo eu vou O povo nordestino Não nasce estreia É, com certeza Mas eu noto que as letras Todas são românticas Engraçado isso, né? É verdade É porque o nordestino É muito romântico, né? E eu quando comecei a compor Isso nos anos de 60 Naquela época Só se falava Do lado ruim do povo nordestino É porque matou 10 O outro tinha uma peixeira O besteira Dupla intenção E eu muito jovem, né? Com 20 anos Eu ficava preocupada Porque eu sabia Que a nossa realidade Não era essa Eu falei O povo nordestino É muito romântico É muito alegre É muito versátil É um povo que você chega Na casa deles Normalmente Já perguntou O nosso quer tomar um banho Não é que a gente está sujo Não é porque Como é muito calor Muito quente Sim Quer tomar um banhinho Para refrescar Claro E tem um povo muito afável Aí eu comecei mudando Essa imagem Eu falei Eu não vou abordar esse tema Eu vou falar de amor Porque eu acredito no amor Eu acho que é um tema universal E muito simpático Para todo mundo E você deu uma acertada com o Mat Com certeza Está aí você Está aí Ó, com o Mat Aguenta aí Que eu vou dar uma faturadinha Vou dar um recadinho E bordo já Simbora Oi Gomes Que prazer estar com você É, bom para mim E bom para vocês de casa Porque quem dorme bem Tem o dia melhor É a Fotomag Que vai Com certeza Garantir isso Você sabe que Fotomag É um produto diferente Dos colchões comuns Sim Normalmente fala de colchão É novidade alguma As pessoas conhecem colchão Que vem na esquina Colchão que em todo lugar Você encontra Agora o aparelho da terapia do sono A gente encontra somente Marcando a visita Para conhecer o produto Conhecer os modelos Que nós fabricamos Nós temos 13 modelos De colchão Cama box Cama baú Medidas especiais Colchão redondo Modelos com vibroterapia Esse modelo aqui É o modelo que mais se vende Na fábrica Nós temos na verdade 13 modelos Todos eles com disposição De magnético Infravermelho longo Com energia bioquântica É o que há de mais completo Na terapia do sono Viu Leane Que bacana E nós trabalhamos Com venda direto Para o consumidor É por isso que é barato Em média 60% mais barato Que o preço do mercado Leane Entendi E hoje É claro Tem muita propaganda De colchão Mas vale a gente falar Que a Fotomag É pioneira nesse mercado Há 28 anos Nós levamos qualidade de vida Às pessoas E preço baixo Facilidades Pagamento com cheque Cartão Boleto Planos para aposentado Pensionista Nós não perdemos negócio Nós oferecemos ao nosso cliente O que há de melhor Numa condição super especial Até a ligação É gratuita gente Já começa economizando aí Com certeza Dá um toquinho na central A gente retorna a ligação 0800 762 2000 0800 762 2000 E tem o site Fotomag.com.br E tem promoção Porque olha Comate Comate Vocês merecem Comprar um colchão hoje Ligar lá E aí a gente quer saber Se temos alguma vantagem Super promoção Promocinho Promocada Para todos Olha só Olha Nós vendemos o modelo intermediário E entregamos para o nosso cliente Que assiste o programa Deliane Camargo Leva o modelo completo Com vibroterapia Pelo preço do mais barato Sim Sim Ai 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 Isso é bom Exclusivamente para o seu programa Caramba Somente quem realmente Conhece a Fotomag Sabe realmente Quanto é importante Dormir bem Um produto com qualidade Dormir bem E comprar um produto Com muita qualidade Pagando baratíssimo Nessa super promoção Compre o modelo intermediário Nós entregamos o top de linha Com vibroterapia Mas mulher gosta de presente Eu no caso Eu vou ligar para comprar mais um Mas aí eu ganho só isso Não tem mais nada não Ah A mulher quebra o caboclo Chorona Chorona como sempre Mas por uma boa causa Na compra do colchão Ganha o produto Com uma promoção especial Ainda vai levar Dois travesseiros magnéticos Até o presente É de qualidade Caramba Bora ligar gente Agora Não gasta nem telefone Dá um toque na central A gente retorna a ligação Passando mais informação É a hora e a vez É só ligar 0800 762 2000 0800 762 2000 Lembrando que você só vai começar a pagar Depois que o seu colchão Estiver na sua casa Ou você vai dormir nele Então não tem pagamento antes Isso é garantir mesmo né Primeiro a entrega Depois o recebimento Poxa vida Quem dorme bem Tem o dia melhor Tem o dia melhor É isso aí Fota o mag O melhor colchão no Brasil Obrigada Obrigada você É Mas nós estamos aqui com a Anastácia Meu Deus do céu Que coisa boa Poder cantar com você Obrigada querida Olha eu podia falar senhora Mas eu acho que Você está tão jovem Pode ser você Pode falar Eu estou Essa semana Completei 7.7 Graças a Deus Eu costumo dizer Que eu ainda aguento Duas horas De forró Ó O telefone da Anastácia Passa toda hora aqui Porque nós vamos curtir Mais um grande sucesso Aplausos pra ela Olha lá Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe eu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Do meu jeito assim É um xodó pra mim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodô pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Anastácia! Nossa! Isso é sucesso, papai de meta Até o Silvio Brito tá ali aplaudindo todo mundo Que bom, né? Xodô foi uma dádiva Na minha vida, na Dominguinhos Porque a gente fazia música pro sertão De repente Gilberto Gil gravou Aí virou universal, né? Um hino, né? Virou um hino com mais de 400 músicas Regravadas em vários idiomas No mundo todo Agora pense no que pagou os carnêveia Que tinha em casa Que eu não podia pagar De repente começou a pintar uma grandinha Eu paguei tudo E olha que esse país não é sério Se fosse sério mesmo, minha filha Eu tava bem de vida Você tava... Vixe Maria! Mas foi muito bom falando de amor E é a música nordestina E tem tudo a ver, né? Que mulher que não quer um xodô? Essa música é tão feminina Ela é tão linda, sabe? Pois é Ela é um clássico É uma música, como eu falo, universal Falar de amor, de xodô é uma coisa boa E você tá aqui hoje Nosso diretor é pernambucano Brando Matias É, né? Que bom Que tá aí Severo Nosso produtor também é de Recife Maravilha Meus conterrâneos, né? Esse programa tá bom pra mais de método Vou dar um recadinho Volto já com ela A rainha Anastácia Oi, pessoal Agora a gente vai falar de um alimento Que tá no Brasil Fazendo sucesso Mas vale lembrar, né, Amanda? Nos países de primeiro mundo As pessoas já consomem o óleo de chia Há muito tempo, gente Sim, aliás Os médicos têm recomendado Nutricionistas, nutrólogos Têm recomendado também Porque a gente tá falando de um alimento funcional Hoje em dia, através da alimentação normal A gente não consegue mais consumir A quantidade necessária de nutrientes Pro bom funcionamento do nosso organismo Pra prevenção de diversas doenças Quantas pessoas você conhece hoje Seja amigo ou da sua família, por exemplo Que sofre com problemas cardíacos Até criança, né? É verdade Gente, tudo isso acontece Porque a gente não tem se alimentado direito Por isso que é importante Que a gente complemente A nossa alimentação diária Quando você consome o óleo de chia Todos os dias Você está consumindo cálcio Ferro, magnésio Antioxidantes Faz bem pra pele Faz bem pra memória Faz bem pras unhas Faz bem pro cabelo Você vai se prevenir De diversas doenças do coração É pressão mesmo É pressão alta É pressão baixa E prevenir Prevenir é melhor que remediar Já diz o ditado É, a gente não tem que pensar Na saúde só quando já está doente Tem que se prevenir Ele é seguro É um alimento funcional Que não tem contraindicação A família inteira pode E deve fazer uso do óleo de chia Olha gente A ligação é gratuita Se vocês ligarem lá Comate, compadre Fala que está assistindo nós Tá? Fala que está assistindo nós Pra você receber na sua casa O óleo de chia Tem que ligar no 0800-940-1034 0800-940-1034 Ligando em nome da Eliane Tem todas as facilidades no pagamento Liga, conversa, negocia Levou o kit especial hoje? Gente, fica muito mais barato Reúna as amigas, a família Compra junto Aproveita o preço E nós ainda mandamos pra você Um presente de surpresa maravilhoso Que eu estou louca pra te contar Mas eu tenho certeza que você vai amar Tem que ligar 0800-940-1034 Bora se cuidar, povão Obrigada, Amanda Eita, nós, comadre Olha, você mora em São Paulo Você pode até vir mais vezes aqui Pois é Nós estamos aqui no feijão de corda É freguesia do O Facinho Vem comer um feijãozinho de corda Sarapatelzinho Olha, eu sou vegetariana 57 anos Mas quando eu chego Em qualquer um dos feijões de corda Eu como Acabei de comer O queijo coalho Queijo coalho Aí eu como Na manteiguinha, de garrafa Com certeza Tem umas coisinhas que eu como Tirando as carnes, né? Porque já não combinam comigo Mas as coisinhas Tem um monte de alegorias Que eu faço O que que faz uma pessoa ser vegetariana? O que que aconteceu? Olha, bem de verdade Eu quando cheguei em São Paulo Em 60 Eu era carnívora Por excelência Mas eu fui trabalhar com Venâncio e Curumba E Venâncio era vegetariano Que foi meu produtor na época Então ele só comia folha E eu terminei acostumando, né? Ah! Aí cheguei à conclusão De que eu passaria muito bem E viveria muito bem Sem comer a carne E estou agora aos 77 anos 57 sem comer carne Nem frango Mas eu como subprodutos Como queijinho, né? Ah, comade Coisinha boa Eu sou tão carnívora Que se eu não como carne E se eu ver um boi vivo Eu mordo a bunda dele Ah, mas vai gostar de carne Mas carne é bom pra quem gosta Pode comer Ai, adoro Gosto demais Meu Deus, carne seca, jabá Tudo é comigo Olha lá Aplausos pra Anastácia! Eu quero que você saiba Que eu não sou daquele jeito Que você pensou Eu quero que você saiba Que eu quero lhe dar Todo o meu amor Quem sabe esse meu jeito Não tenha deixado Boa impressão Mas quero que você saiba Que eu tenho muito amor Em meu coração Mas quero que você saiba Que eu tenho muito amor Em meu coração Esse modo simples de viver Talvez não feche sua cabeça Pense bem melhor em mim Quem sabe um dia eu lhe mereça Às vezes um pacote feio Guarda um presente de real valor Só quero que você me ame E me aceite do jeito que eu sou Às vezes um pacote feio Guarda um presente de real valor Só quero que você me ame E me aceite do jeito que eu sou Eu quero que você saiba Que eu não sou daquele jeito Que você pensou Eu quero que você saiba Que eu quero lhe dar Todo o meu amor Quem sabe esse meu jeito Não tenha deixado Boa impressão Mas quero que você saiba Que eu tenho muito amor Em meu coração Mas quero que você saiba Que eu tenho muito amor Em meu coração Esse modo simples de viver Talvez não feche sua cabeça Pense bem melhor em mim Quem sabe um dia eu lhe mereça Às vezes um pacote feio Guarda um presente de real valor Só quero que você me ame E me aceite do jeito que eu sou Às vezes um pacote feio Guarda um presente de real valor Só quero que você me ame E me aceite do jeito que eu sou Se você quiser tentar Se você quiser tentar De trás a ordem Anastácia! Menina, menina, eu estou feliz Você tem um chamego só teu Verdade Olha gente, o telefone Da Anastácia está aqui Para você contratar aquele show Porque meio de ano é uma loucura São João é uma doidura Eu estou com a agenda Eu só lembro agora Um que eu tenho em Campinas Porque meu empresário Mas aí fora do São João É só ligar, né? Com certeza O meu empresário Hélio Rodrigues Que deve estar de Minas Ele deve estar me vendo Pega meu telefone Liga Para esse telefone que está aí Que o Hélio Rodrigues Atende E ele tem minha programação todinha Chique no último Tem muito forró por aí Se Deus quiser Olha, CD novo ainda esse ano Com participações especiais Fagner Fafá de Belém Tanta gente bacana, né? O Zeca Baleiro Que é meu parceiro A gente começou a fazer As músicas juntos E a minha intenção maior É fazer com que A minha contribuição Para a sobrevivência Da música nordestina Seja válida Enquanto eu estou viva Com o joinha batendo Né? E é válida, gente Com certeza Uma salva de palmas Para a Anastasia Obrigada, querida Tchau Tchau, Brasil Vou dar um recadinho Agora eu quero compartilhar Com o senhor Com a senhora Um tratamento Incrível Que eu comecei E estou tendo Resultados incríveis É o Argan Que é um óleo Extra virgem Orgânico Sem química E sem contraindicação Como é lançamento É novidade Você só encontra No telefone 0800 887 0453 Eu sei que vocês Já ouviram falar Do Argan Eu também Porque aqui no Brasil Ele é muito utilizado Nos cosméticos Shampoo, por exemplo Agora imagine Se ele faz bem Para o seu cabelo Imagine agora Que você pode tomar O Argan Em cápsulas De 1 grama 2 por dia No café da manhã Por isso Já vai ligando E solicitando O seu tratamento Agora 0800-887-0453 Eu comprovei Que com o Argan O efeito Nas suas unhas Cabelos E pele Vem de dentro Para fora E por isso É muito mais eficiente Do que a cosmética O Argan Tem muitas propriedades Gente Ele é antisséptico Anticancerígeno Fungicida Digestivo E termogênico Isso mesmo Comade Esse é o grande Diferencial Do Argan É considerado O maior Queimador De gordura Do mercado Vai fazer Você emagrecer De verdade E de forma Natural É o Argan Gente A ligação é gratuita Para você perguntar Ligue 0800-887-0453 Ligue que tem um preço Que cabe no seu bolso Você pode negociar A melhor forma De pagamento E tem promoção Na compra de 180 cápsulas Você ganhará mais 60 Ou seja Um tratamento Para 4 meses Então não perca mais tempo Perca peso E renove sua beleza Aumente sua autoestima Com o Argan Que é reconhecido Pelo Unesco E você só encontra Nesse telefone 0800-887-0453 Ai pessoal Quero agradecer Vocês que compram o kit Toda a minha discografia Por apenas 60 reais Não precisa pagar correio É só você ligar Em dose dupla Todos os meus CDs Mais DVD Mais pôster Autografado E uma pessoa por semana Ainda ganha O meu chapéu Você pede alô E eu mando um beijo Para o Celino Guimarães De Santa Isabel do Pará Também a Sarita E o Geraldo Celeste De Lagoa da Prata Minas Gerais O Ademar José de Sá De Janaúba Minas Gerais O Donizete Franco De Poço Fundo Minas Gerais Cleonice Pereira De Almeida De Diamante do Oeste No Paraná A Luciene Pereira Morgado De Mendes No Rio de Janeiro Também o Orlando Pereira De Nova Mutum Paraná Em Rondônia Se você quer receber Esse kit na sua casa É só você ligar É o WhatsApp 11 99962 7549 Ou fixo Que é 3337 1105 Também comprou o kit Pediu beijo Maria Iris Araújo Também de Mori Paraíba E José Carlos Félix Do sítio São João Sapé Na Paraíba Também o Antônio Moreiras E o Tão do Flutuante De Lago da Serra da Mesa Em Niquelândia Goiás Também o Cristino Pereira De Tucumã No Pará A Rosa Vieira Fraga De Joinvilha Em Santa Catarina E também o Ricardo Fabiano De Curitiba No Paraná Todo mundo comprando São centenas de kits Toda semana Por apenas 60 reais É muita música Todas que eu gravei Por apenas 60 reais Sem pagar correio E a ganhadora do chapéu Esse que eu estou usando hoje Inclusive Dessa semana Foi a Priscila Cristina da Silva No bairro Arapuanga Em Planaltina No Distrito Federal Então para vocês Eu vou cantar essa bodinha Que está no meu kit É o Caldeirão Velho Aplausos para mim Eta, chuchotinho bom Eu sou prontinho Moça de pouca idade Meu sangue quente Corre as veias como um louco Eu namorava de noite agulizada Mas para mim aquilo ainda era pouco E foi aí que eu encontrei o meu coroa De bolso cheio de dinheiro Que colosso O gente fina me mostrou com paciência Que angústia come, mas se come sem caroço É isso aí, seu moço É isso aí, seu moço Caldeirão velho é que faz o caldo grosso É isso aí, seu moço Fui à cidade fazer contas da semana Minha roupinha encheu um caminhão todo O crediário me pedindo garantias Tanta exigência, ai meu Deus, que alvoroço Cheque visado, CPF, identidade E ficha limpa com a água de um poço Mas eu não tendo nada disso pra mostrar Quem me salvou foi meu coroa e seu endosso Mas eu não tendo nada disso pra mostrar Quem me salvou foi meu coroa e seu endosso É isso aí, seu moço Caldeirão velho é que faz o caldo grosso É isso aí, seu moço Caldeirão velho é que faz o caldo grosso Hum, e se você não tem um caldeirão velho Um caldeirãozinho novo com jeitinho Também faz comida boa Saí com um cara cheirando meia-edade Por causa dele eu quase pulo um calabouço O penduginha era duro e farfina Calça apertada, rosa, choque sem um bolso Na chokeria arrancava, deu muita grana Mas pra pagar meteu o pé pelo pescoço Mas meu herói chegou ali e me mostrou Que homem coroa não é metade nem esboço Mas meu herói chegou ali e me mostrou Que homem coroa não é metade nem esboço É isso aí, seu moço Caldeirão velho é que faz o caldo grosso É isso aí, seu moço Caldeirão velho é que faz o caldo grosso Volta bem! Vou dar um recadinho e volto já Oi Gomes! Que prazer estar com você É bom pra mim e bom pra vocês de casa Porque quem dorme bem tem o dia melhor É a Fotomag que vai garantir isso Você sabe que o Fotomag é um produto diferente dos colchões comuns Normalmente fala de colchão, não é novidade alguma As pessoas conhecem colchão que vende na esquina Colchão que em todo lugar você encontra Agora o aparelho da terapia do sono A gente encontra somente Marcando a visita pra conhecer o produto Conhecer os modelos que nós fabricamos Nós temos 13 modelos de colchão Cama box, cama baú, medidas especiais Colchão redondo, modelos com vibro-terapia Esse modelo aqui é o modelo que mais se vende na fábrica Nós temos na verdade 13 modelos Todos eles com disposição de magnético Infravermelho longo Com energia bioquântica É o que há de mais completo na terapia do sono Que bacana! E nós trabalhamos com venda direto para o consumidor É por isso que é barato Em média 60% mais barato que o preço do mercado Entendi E hoje é claro tem muita propaganda de colchão Mas vale a gente falar que a Fotomag é pioneira nesse mercado Há 28 anos nós levamos qualidade de vida às pessoas E preço baixo, facilidades Pagamento com cheque, cartão, boleto Planos para aposentado, pensionista Nós não perdemos negócio Nós oferecemos ao nosso cliente O que há de melhor numa condição super especial Até a ligação é gratuita gente Já começa economizando aí poxa Com certeza! Dá um toquinho na central e a gente retorna a ligação 0800-762-2000 0800-762-2000 E tem o site Fotomag.com.br E tem promoção Porque olha Comate, compadre Vocês merecem comprar um colchão hoje Ligar lá E aí a gente quer saber se temos alguma vantagem Super promoção Para o mocinho Para a moçada Para todos Olha só Olha Nós vendemos o modelo intermediário E entregamos para o nosso cliente Que assiste o programa da Eliane Camargo Leva o modelo completo com vibroterapia Pelo preço do mais barato? Sim! Sim, sim Ai, ai, ai Isso é bom Esse é exclusivamente para o seu programa Caramba! Somente quem realmente conhece a Fotomag Sabe realmente quanto é importante Dormir bem Um produto com qualidade Dormir bem E comprar um produto com muita qualidade Pagando baratíssimo nessa super promoção Compre o modelo intermediário Nós entregamos o top de linha com vibroterapia Mas mulher gosta de presente Eu no caso Eu vou ligar para comprar mais um Mas aí eu ganho só isso Não tem mais nada não? Ai, não é Essa A mulher quebra o caboclo Chorona Chorona como sempre Mas por uma boa causa, né? Na compra do colchão Ganha o produto com uma promoção especial Ainda vai levar dois travesseiros magnéticos Até o presente é de qualidade, Eliane Caramba! Bora ligar, gente! Agora! Não gasta nem telefone Dá um toquinho na central A gente retorna a ligação Passando mais informação É a hora e a vez É só ligar 0800-762-2000 0800-762-2000 Lembrando que você só vai começar a pagar Depois que o seu colchão estiver na sua casa Você vai dormir nele Então não tem pagamento antes Isso é garantir mesmo, né? Primeiro a entrega Depois o recebimento Poxa vida! Quem dorme bem tem o dia melhor Tem o dia melhor! É isso aí! Fota o Mag, o melhor colchão do Brasil Obrigada, Gomes! Obrigado, obrigado a você! Ao promover uma festa de peão, rodeio, exposição ou convenção Você precisa estar atento a todos os detalhes Inclusive a atração Para dar um toque feminino ao seu evento Contrate o talento, o charme e o carisma de uma artista completa Eliane Camargo Eliane Camargo e seu show Sucessos absolutos de público Ligue e reserve sua data Operadora 11-3362-1436 Agora eu quero compartilhar com o senhor Com a senhora um tratamento incrível Que eu comecei E estou tendo resultados incríveis É o Argan Que é um óleo extra virgem e orgânico Sem química e sem contraindicação Como é lançamento, é novidade Você só encontra no telefone 0800-887-0453 Eu sei que vocês já ouviram falar do Argan Eu também, porque aqui no Brasil Ele é muito utilizado nos cosméticos Shampoo, por exemplo Agora imagine Se ele faz bem para o seu cabelo Imagine agora que você pode tomar o Argan em cápsulas De 1 grama 2 por dia no café da manhã Por isso já vai ligando e solicitando o seu tratamento agora 0800-887-0453 Eu comprovei que com o Argan O efeito nas suas unhas, cabelos e pele Vem de dentro para fora E por isso é muito mais eficiente do que a cosmética O Argan tem muitas propriedades Gente, ele é antisséptico, anticancerígeno, fungicida, digestivo e termogênico Isso mesmo, comade e compade Esse é o grande diferencial do Argan É considerado o maior queimador de gordura do mercado Vai fazer você emagrecer de verdade E de forma natural É o Argan, gente A ligação é gratuita para você perguntar Ligue 0800-887-0453 Ligue que tem um preço que cabe no seu bolso Você pode negociar a melhor forma de pagamento E tem promoção Na compra de 180 cápsulas Você ganhará mais 60 Ou seja, um tratamento para 4 meses Então não perca mais tempo Perca peso e renove sua beleza Aumente sua autoestima com o Argan Que é reconhecido pelo Unesco E você só encontra nesse telefone 0800-887-0453 Quero agora mandar um beijo para minha mamãe Que fez aniversário E eu fiquei com ela E fiquei dias com ela Foi bom demais estar no Paraná E quando eu estou lá Claro que eu trabalho também Quero agradecer a Rádio Brasil Sul Do Barbosa Neto Ex-prefeito de Londrina E o programa Domingo Show Com a Gláucia Barbosa Onde eu concedi uma entrevista no domingo E fiz um lindo show recentemente E pelo jeito vou voltar Obrigada, viu? Quero parabenizar meu amigo Havaí Um grande radialista em Londrina Que acabou de estrear na Rádio Paiquerê FM Ele que já era primeiro lugar no Ibope Na Rádio Gapó FM Mudou de emissora Obviamente vai continuar liderando a audiência Havaí Você merece tudo isso e muito mais Quero agradecer meu grupo no WhatsApp Um grupo lotadinho Quase não cabe mais ninguém Apoio total E se você quer participar do meu grupo no WhatsApp Quando desocupa uma vaguinha Você pode entrar Você entra em contato com o meu fã clube Da Paraíba De Cajazeiras Da Deta Gonçalves No Facebook Pede pra ela Que você vai entrar E vai teclar comigo lá no WhatsApp Também E pra vocês do meu fã clube Que eu amo de paixão Vou cantar uma música que Quando cantei a primeira vez chorei Mas hoje não vou chorar Porque eu gosto demais Caiu, quebrou, mas não morreu Se você pensa que vou revidar Meu coração aprendeu a perdoar Esqueça o ontem que eu já esqueci A solidão não faz parte de mim Se você pensa que vou me vingar Tá enganado, eu só quero te amar Cai na real, tente entender Perdoe pra não perder Quero ser tu é por querer Nada obrigado dá prazer Você errou, eu perdoei Tive o perdão quando errei Verdade esfere o coração Palavras com o vento vão O amor não faz quem ama esquecer Aquilo que a gente viveu Caiu, quebrou, mas não morreu Achei pedaços desse amor No presente de nós dois Ao ver o seu olhar no meu Nosso desejo renasceu Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Se você pensa que vou me vingar Meu coração aprendeu a perdoar Esqueça o ontem que eu já esqueci A solidão não faz parte de mim Se você pensa que vou me vingar Tá enganado, eu só quero te amar Cai na real, tente entender Perdoei pra não perder Quero ser tu é por querer Nada obrigado, não dá prazer Você errou, eu perdoei Tive o perdão quando errei Verdade esfere o coração Palavras com o vento vão O amor não faz quem ama esquecer Aquilo que a gente viveu Caiu, quebrou, mas não morreu Achei pedaços desse amor No presente de nós dois Ao ver o seu olhar no meu Nosso desejo renasceu Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Quebrou, mas não machucou Obrigada Bora receber esse moço que é maravilhoso Que é sucesso em todo o Brasil Que a gente ama de paixão Aplausos pro Silvio Brito Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Você acha graça porque se esquece Que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais tirar fotografias Pra arrumar meus documentos É carteira disso daquilo que até já amarelou Minha certidão de nascimento E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais esperar o Corinthians Ganhar o campeonato Tem que pagar pra morrer E tem que pagar E tem que pagar multas Impostos, taxas, pedágios Pra engordar um bando de ratos Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais ouvir notícias de miséria Corrupção, violência Que não param de aumentar E pensar que a poluição Contaminou até as lágrimas E eu não consigo mais chorar E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero ver você comigo e mandar o resto Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado 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 Em 1976, faziam 20 anos que o Corinthians não ganhava. Não ganhava do Santos. Aliás, para falar de corintiano, muita gente pensa que eu sou corintiano por causa dessa música, mas não. Mas você fez por causa do que o Corinthians não conseguia ganhar, né? Eu sou feliz, né? Eu sou santista. Bom, estamos aqui com o Silvio Brito, e se está bom para mais de metro, vou dar um recadinho rápido e volto já. Oi, Amanda. Obrigada. Amanda, que prazer estar aqui mais uma vez. Sabe quando que eu dei valor para o Risotex? Quando? Quando eu lembrava que eu tinha 18 anos naquele sol na praia, meio dia, achando que ia ficar bronzeada. Gente! Peguei umas manchas, gente. Aí você fica a vida toda convivendo com aquela manchinha. Como é ruim isso? E quantos amigos e amigas se identificaram com você nesse momento? Então... Porque é verdade, antigamente a gente não se preocupava muito com essa questão de proteção solar. De não ficar exposto. Aliás, Eliane, você sabe que até essa luz aqui no estúdio está queimando? Está queimando. É verdade, ela mancha a pele também. Por isso que é importante a gente se prevenir. E é aí que nós temos o Risotex. E eu ainda era na praia, estava me divertindo. E o trabalhador rural, tadinho? Gente, quantos! O pessoal que está na lavoura, trabalhando aí, debaixo do sol. Eu sei que tem muitos amigos agora que sofrem mesmo com as manchas na pele. As mulheres, principalmente, acabam usando maquiagem para disfarçar. E muitas vezes a maquiagem, ela não vai disfarçar nada. Ela vai deixar ainda mais aparente a mancha que você tem. E outra coisa, né? Você sabe que você está com a manchinha ali. Então não adianta disfarçar. A gente precisa cuidar. E tratar. E tratar. O Risotex é o cosmético hoje. Que realmente entrega aquilo que ele promete. Quando você usa o Risotex, ele faz a prevenção do surgimento de novas marcas de expressão. Ele vai tratar as rugas profundas, independente da sua idade. Você de 20 vai usar para fazer a prevenção. Você de 30 a 40, tem as marquinhas? Já vai tratando. Você que tem 50, 60, 70, pensa assim. Mas Amanda, Eliane, eu já tenho muita marca. Vai me ajudar mesmo assim? Vai, vai ajudar. Vai te ajudar. Ele é a base de glicerina. Então ele é altamente hidratante. Por isso que ele consegue hidratar não só a pele da menina de 20, como da senhora de 50, de 60, de 70, de 80 anos. No Brasil não existe um cosmético mais democrático e inteligente do que o Risotex. Por isso que você tem que ligar, falar que está assistindo nós. Liga lá a ligação gratuita. Fala que está assistindo nós. Tem facilidade no pagamento. Então você que escolhe a melhor forma de pagamento quando você liga, em nome da Eliane Camargo, liga no 0800-940-7765. Ligando agora, gente, todas as facilidades do pagamento. Levou o kit especial. Tem um mega desconto. E nós mandamos para você também um presente maravilhoso. Mas tem que ligar. 0800-940-7765. É isso aí, gente. Vou ser muito mais feliz. Com a autoestima lá em cima. Com o Grêmio e Risotec. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Eu, mais Silvio Brito aqui. Vamos cantar. Oi, Eliane. Eu estou muito contente de estar no teu programa. Eu também. Porque eu te admiro muito, te respeito muito. Você é uma excelente profissional. Obrigada. O Renato, um baita de um diretor. Obrigada. Um guerreiro que eu respeito e te admiro muito também. Obrigada, querido. Eu também amo você. E nós vamos cantar com o Silvio Brito. Aplausos para ele. Está todo mundo louco, gente. Está todo mundo louco. O amor, você me mentiu Disse que é normal Um a um todos irão por certo Acompanhar a impulsão E quase que eu fiquei pra trás Por quê? Fui querer ser bom, rapaz Por quê? Fui querer ser bom, rapaz Tá todo mundo louco, opa 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 Tchig-tchig-tchig-tchig Tchig-tchig-tchig-tchig-tchig Uh! Só um pedacinho Senão fica louco demais Fica mesmo, cara Uma amostrazinha, né? Já te falaram que você é um gênio, né? Não, você é um gênio, cara Você é Eu fico assim há muito tempo na música Eu fico analisando as pessoas que são normais E as pessoas que são gênios Você é gênio Seus olhos, seus olhos Pelo que você representa pra música Pelo sucesso que você já compôs Pelo que você já marcou Sabe? É Eu tenho que agradecer a Deus de joelhos Sim Por ter mantido uma carreira 43 anos Nativa total Nativa, né? Desde que eu fiz meu primeiro sucesso E olha, independente Não faço parte de esquema nenhum Sistema nenhum Olha, na luta Nunca tive patrocínio Nunca tive projeto nenhum aprovado Só na luta No talento e na raça Caramba Isso aqui eu tenho que agradecer a Deus É um orgulho, com certeza Isso dá muito trabalho Mas dá uma independência Uma liberdade muito grande Sim Isso é que é bom E você também Eu falo isso pra você Porque você também Eu brinco que o artista independente Ele carrega o piano Faz o espetáculo Varre o teatro E ainda bate palma Faz tudo Faz tudo Eu falo o seguinte Com o tempo Eu me tornei um artista repleto Não é completo não Porque o artista é completo O pessoal fala Não, repleto Porque de acordo com a necessidade Eu ia fazendo as coisas Por exemplo Quando a situação estava pra mar Eu virava tubarão Quando era rio Virava peixe Quando era árvore Virava macaco Quando era pedra Virava cabrito Fui fazendo de tudo Cantando de tudo E aprendendo de tudo Só não consegui ser rato Talvez fizesse mais sucesso Mas é gênio É gênio Vou dar um recadinho E vordo já com você Tá bom? Pera aí Agora eu quero compartilhar Com o senhor Com a senhora Um tratamento Incrível Que eu comecei E estou tendo resultados Incríveis É o Argan Que é um óleo Extra virgem E orgânico Sem química E sem contraindicação Como é lançamento É novidade Você só encontra No telefone 0800 887 0453 Eu sei que vocês Já ouviram falar Do Argan Eu também Porque aqui no Brasil Ele é muito utilizado Nos cosméticos Shampoo Por exemplo Por exemplo Agora imagine Se ele faz bem Para o seu cabelo Imagine agora Que você pode tomar O Argan Em cápsulas De 1 grama 2 por dia No café da manhã Por isso Já vai ligando E solicitando O seu tratamento É o grande diferencial Você ganhará Mais 60 Ou seja Um tratamento Para 4 meses Então não perca Mais tempo Perca peso E renove Sua beleza Aumente Sua autoestima Com o Argan Que é reconhecido Pelo Unesco E você só encontra Nesse telefone 0800 887 0453 Eita nós Aqui com o Silvio Brito Só sucesso Esse show Que está correndo o Brasil E é claro São muitos sucessos O que você vai cantar agora? Eu quero cantar uma música Que eu tenho um carinho Especial por ela Porque essa música eu fiz Quando a minha mulher Estava grávida Da minha primeira filha Ah, eu já sei qual é Eu fiquei imaginando Como seria A terra dos meus sonhos É o nome da música, né? Sim Nossos sonhos, né? Lindo Aplausos para o Silvio Brito Obrigado, obrigado Você precisa conhecer a minha terra Lá não tem guerra Nem polícia Nem ladrão Não tem partidos De esquerda ou de direita Todo mundo se respeita Isso que é constituição E além de tudo Tem mulheres muito lindas Que guardam ainda No olhar a sedução Todos trabalham E se divertem Sem censura E com fartura Pois é repartido pão Não tem prefeito Nem banqueiro E nem juiz E no entanto O povo é muito mais feliz Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando se planta semente Não só na terra Mas no coração da gente Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando se planta semente Não só na terra Mas no coração da gente Você precisa Conhecer a minha terra No alto da serra Onde a lua beija o chão Lá não tem muros Nenhum tipo de barreiras Preconceitos nem fronteiras De país ou religião Num mundo cheio De ternura e alegria Onde o amor floresce Mais a cada dia Crianças crescem Livres, fortes e sadias Entre os amigos Sem correr Nenhum perigo É um paraíso Aqui na terra E eu suponho Que esteja Dentro de cada um A terra Dos meus sonhos Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando se planta semente Não só na terra Mas no coração da gente Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando se planta semente Não só na terra Mas no coração Da gente Não só na terra Mas no coração Da gente Silvio Brito Bom, Silvio Brito Além de cantor É um comunicador Que tem o seu programa De TV na Rede Vida Já há muito tempo Com grande sucesso Vamos fazer mais propaganda Peraí Rede Vida Sábado à noite Sábado à noite Às nove e meia da noite Às nove e meia Às onze Rede Vida de televisão Estão todos convidados Para assistir Em breve eu lá de novo Olha, eu estou gostando Muito da filmagem tua É, o Brando Matias Então eu queria pedir Por favor Aumento de salário Para todos eles Por favor, Renato Dá aumento Para todo mundo aí hoje Para o DJ também Que é corintiano Eu não sei Não sei É, ele também Faz parte Apesar de ser corintiano A gente vai dar aumento É, ele é bom Ele é bom Ó, eu vou dar um recadinho Vorto já Oi pessoal Agora a gente vai falar De um alimento Que está no Brasil Fazendo sucesso Mas vale lembrar Né, Amanda Nos países de primeiro mundo As pessoas já consomem Óleo de chia Há muito tempo Gente Sim, aliás Os médicos Têm recomendado Nutricionistas Nutrólogos Têm recomendado também Porque a gente está falando De um alimento funcional Hoje em dia Através da alimentação normal A gente não consegue Mais consumir A quantidade necessária De nutrientes Para o bom funcionamento Do nosso organismo Para a prevenção De diversas doenças Quantas pessoas Você conhece hoje Seja amigo Ou da sua família Por exemplo Que sofre com problemas cardíacos Até criança É verdade Gente, tudo isso acontece Porque a gente não tem Se alimentado direito Por isso que é importante Que a gente complemente A nossa alimentação diária Quando você consome Óleo de chia Todos os dias Você está consumindo Cálcio Ferro Magnésio Antioxidantes Faz bem para a pele Faz bem para a memória Faz bem para as unhas Faz bem para o cabelo Você vai se prevenir De diversas doenças Do coração É pressão alta É pressão baixa Prevenir é melhor Que remediar Já diz o ditado A gente não tem que pensar Na saúde só quando Já está doente Tem que se prevenir Ele é seguro É um alimento funcional Que não tem contraindicação A família inteira Pode e deve Fazer uso Do óleo de chia Olha gente A ligação é gratuita Se vocês ligarem lá Comate Compate Fala que está assistindo Nós Tá? Fala que está assistindo Nós Para você receber Na sua casa O óleo de chia Tem que ligar Tem que ligar No 0800 940 1034 0800 940 1034 Ligando em nome Da Eliane Tem todas as facilidades No pagamento Liga Conversa Negocia Levou o kit especial Hoje? Gente Fica muito mais barato Reúna as amigas A família Compra junto Aproveita o preço E nós ainda mandamos Para você Um presente de surpresa Maravilhoso Que eu estou louca Para te contar Mas eu tenho certeza Que você vai amar Tem que ligar 0800 940 1034 Bora se cuidar Povão Obrigada Bora cantar Com Silvio Brito Ei Toca a viola Que eu quero cantar Abra uma roda Que eu quero dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Ei Sopra a fogueira Não deixa apagar Vai margarita As crianças Buscar Para comigo Sonhar Sonhar E sonhar Anoiteceu De um dia Tão lindo Que o sol Insistindo Do céu Não saiu Cansada De tanto Brincar A criança Nos braços Da mãe Se ajeitou E dormiu O camponês De janelas Abertas Tendo as estrelas No céu Por coberta Olhou Para a lua Surgindo E sorriu Era uma vez Uma história Bonita Infeliz De uma terra Tão linda O ceresteiro Acordou Sua amada Cantando Canções Que falavam De amor A namorada Saiu Para a rua Essa noite Era sua Cantou E dançou Pelas calçadas Crianças Sorrindo Mais uma vez Era um dia Tão lindo Velhos e moços Em paz Com a vida Era uma vez Uma história Bonita E feliz De uma terra Tão linda Ei Toca a viola Que eu quero cantar Abram a roda Que eu quero Dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Ei Sopra a fogueira Não deixa apagar Vai margarita As crianças Buscar Pra comigo Sonhar E sonhar E sonhar Mas de repente No meio da noite Um ruído estrondoso No céu se ouviu Gritos de mães De crianças Soldados Em cenas de horror Como nunca se viu Bolas de fogo Cruzando o espaço Sons de motores De tanques De guerra Bombas e mísseis Bombardeando a terra Era uma vez Uma história Bonita E feliz De uma terra Tão linda Ei Toca a viola Que eu quero cantar Abram a roda Que eu quero Dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Ei Sopra a fogueira Não deixa apagar Vai margarita As crianças Buscar Pra comigo Sonhar E sonhar E sonhar Amanhecer Amanheceu De uma noite Tão fria Acordei Assustado Com tudo Que ouvi Mas Felizmente Foi só mais um sonho Ruim Ai que bom Quando a porta Eu abri Pelas calçadas Crianças Sorrindo Mais uma vez Era um dia Tão lindo Todos felizes Em paz Com a vida Era uma vez Uma história Bonita E feliz De uma terra Tão linda Ei Toca a viola Que eu quero Cantar Abram a roda Que eu quero Dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Ei Sopra a fogueira Não deixa apagar Vai margarita As crianças Buscar Pra comigo Sonhar E sonhar E sonhar Ei Toca a viola Que eu quero Cantar Abram a roda Que eu quero Dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Ei Sopra a fogueira Não deixa apagar Vai margarita As crianças Buscar Pra comigo Sonhar E sonhar E sonhar Ei Silvio Brito Obrigado Obrigado Pessoal O show do Silvio Brito Corre o Brasil Pra você contratar É fácil Pode ligar agora Um show versátil Aquela tua música Aquela versão Que você fez Da Woman Ah A Piri Woman É uma versão muito bonita Do Roy Orbson No show rola né No show rola tudo Ah rola tudo Eu faço um pouco Dos anos 60 Um pouco da Tropicália Um pouco dos festivais Um pouco de músicas internacionais Também intercaladas Com os meus sucessos Então fica um show assim Muito legal Muito completo E que todo mundo canta Durante todo o tempo Chique Pra contratar O telefone Tá aqui Aí Tá aí A disposição de vocês 11 96850 2990 Chique no último Parabéns Volta sempre Compate E você lá no meu programa Já tá convidado É convido o Royce do Cavaco Também que nós vamos juntos Pra você de novo Vamos junto Royce Tá bom Obrigado Uma salva de palmas Pro Silvio Brito Tchau Tchau Agora quero mandar um beijo Pra Santa Catarina Finzinho de programa Já comecinho de saudade Já tá na hora de fechar a porteira Pegar o caminho da roça Mas antes Eu tenho que agradecer A NB Produções A Ney Bordinhon Que é um divulgador Que tá trabalhando nesse momento Essa música que chama Vaza Fora Que eu vou cantar pra vocês Mas antes Você que é cantor Você que é cantora Você que é dupla sertaneja Trio Grupo Presta atenção no regadinho Um dos maiores divulgadores Do Brasil Ney Bordinhon Roda aí A NB Produções Apresenta a forma Mais rápida E eficaz De você se aproximar De seu público Divulgação Em todas as rádios Do estado De Santa Catarina Todas as regiões Mais de mil rádios Atendidas Credibilidade Credibilidade Atenção total Ao cliente Divulgue com a NB Produções De Santa Catarina E tenha o seu trabalho Visto e conhecido Por todos E principalmente Por seus contratantes NB Produções Destacando sua marca E colocando o seu produto Em primeiro lugar Muito bom Essa música não pode faltar Nos shows da Kumade Eliane Camargo Essa mulher que sofre Por causa desses homens Que judia dela Mas eu falei pra ele Bem Igualzinho na música Fih Vaza fora Não quer nada comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 Fora Não quer nada Comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 Fora Não quer nada Comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 Fora Não quer nada Comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 Fora Chega de madrugada Diz que quer fazer amor Entra e vai Direto pro meu quarto É a conta de chegar Já se apagou Não quer nada Comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 Fora Se estou esperando Alguém Chega pra me atrapalhar Depois que me alacudo Vem falar pra mim Que veio pra ficar Mas não vai dar, não quer nada comigo Vai saindo, vai embora Conheço quando está carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cansei desse seu chove não molha Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, vaza, vaza fora Conheço quando está carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cansei desse seu, chove não molha Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, vaza, vaza fora Ah, pessoal, finzinho de programa e comecinho de saudade Um super beijo, fiquem todos com Deus e até a semana que vem com muito mais Eita, nós, obrigada Tchau, pessoal Confira agora os locais e as cidades onde Eliane Camargo estará apresentando o seu show Dia 22 de julho, sábado, ela cantará no Sindicato Rural da cidade de São Tiago, Minas Gerais E para contratar esse show, ligue agora 11 99962 7549 Reserve a sua data e divulgue a sua festa, o seu evento, em rede nacional Aqui no programa de TV Eliane Camargo 21 anos no ar